Oi, aqui na fuma um, putaria rola fina Novinha bate o bumbum, vê quem vai dormir comigo E aqui é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto É o famoso degusta forte, bebida é cavalo branco E lá no final do ano é revoada com as perversas Só os que tá de peça que vai imicar Puxei na minha, fui na linha, um 5, 7 de bebeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá No veneno, no cabelinho, na régua e a camisa do Flamengo E tá bonitão, hein, tá lá na rocinha e a frente de paxão E tá na limpe, de copão na mão, então tu tá lindão Tá bonitão, hein, tá lá na rocinha e a frente de paxão E tá na limpe, de copão na mão, então tu tá lindão Pega a visão Olha o balanço do B12 na bandeira Elite CDs Amigo Pedro Fofinho Repertório novo de Refreitas Escuta aí Foi aqui na fuma Eu escutaria rola fina Lá vinha bate o bumbum, vê quem vai dormir comigo E aqui é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto É o famoso degusta forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é revoada com as perversas Só os que tá de peça, quem vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, um 5, 7 de bebeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá No veneno, com o cabelinho, na régua e a camisa do Flamengo Tá bonitão, o Henry tá lá na Rocinha, oi, a frente de facção E o Henry tá na limpe, de copão na mão, então tu tá lindão Tá bonitão, o Henry tá lá na Rocinha, oi, a frente de facção E o Henry, quem tá na limpe, de copão na mão, então tu tá lindão Pega a audição